E aí com mais um vídeo do seu canal Elton Sorriso Construções Pessoal hoje estou aqui para mostrar para vocês como que se enrola arame com a furadeira e manualmente Por que pessoal que eu vou ensinar isso para vocês? Porque é o seguinte, toda vez que nós vamos amarrar as formas nós precisamos de arame enrolado Por que? Porque se você usar o arame sem enrolar ele tem pouca resistência Aí nós vamos torcer o arame que daí ele fica mais forte Como eu fiz aqui, aqui eu enrolei ele para vocês verem na mão Ele fica como se fosse um cabo de aço Aí ele tem maior resistência para você dar aperto nas formas e amarrar as armaduras Então é o seguinte, aqui eu estou com a furadeira Eu vou enrolar para vocês na furadeira O que vocês vão fazer? O melhor é vocês utilizar três pernas de arame Vocês podem usar quatro pernas também Mas a melhor maneira de você enrolar é com três pernas Porque ele já fica um arame bem forte O suficiente para você amarrar as caixarias e as ferragens O arame que nós utilizamos para amarrar a caixaria É esse arame aqui Esse arame aqui é o arame cozido Número 18 Você pode comprar em qualquer loja de material de construção Ele é o mais indicado para amarrar as formas e amarrar a ferragem Há outros tipos de arame Como o arame galvanizado ou o arame de cerca Só que esse arame não serve para caixaria e nem para amarrar a ferragem Esse aqui é o padrão Arame cozido número 18 Existem duas formas de você enrolar arame Com a furadeira que eu vou fazer aqui agora E manualmente Manualmente é o seguinte Você vai precisar Da truqueza Manualmente é assim que funciona Você vai passar três arames Vai e volta O que você vai fazer? Você vai apanhar a truqueza aqui no meio No meio aqui Aí você dá uma A firmada nela aqui Aí você vai girar Antigamente pessoal Essa aqui era a forma mais tradicional de você enrolar arame Sempre ficava um ajudante na obra Só fazendo esse processo aqui Enrolando o arame dessa forma aqui Porque antigamente não existia furadeira Aí nas obras Utilizaram esse método aqui Aí eu vou enrolar aqui Vocês vão observar como é que é Você só precisa pegar aqui na ponta do arame Aqui Põe a truqueza ali e girar ele Pode girar Não precisa de muita força Vai girando até torcer bem o arame Você faça isso aqui pessoal Em algum lugar Onde não tem alguma coisa Para acertar Se a truqueza escapar aqui Ela pode Pegar em alguma coisa e quebrar Então você faça em um lugar meio isolado E se tiver alguma pessoa perto Você pede para ela sair Porque é perigoso Você enrola bem Você pode enrolar bem Até ficar bem Torcido o arame Vamos ver se está bom Olha como é que ficou galera O arame ficou como se fosse um cabo de aço Dessa forma aqui Enrolando ele assim Ele dobra a resistência dele Para você amarrar a ferragem E as caixarias Essa aqui pessoal É a forma manual Às vezes você vai Fazer um serviço E não tem como você ligar na energia furadeira Aí você faz esse processo Depois que você enrolou É só você Enrolar ele Certinho Aí está pronto para usar Aí você Só enrola ele aqui Está pronto Aí você só guarda Para você utilizar ele A outra forma É a forma mais rápida Que hoje em dia é a mais usada Antigamente não tinha furadeira Aí fazia daquela forma Que é a forma manual Mas hoje em dia É dessa forma aqui A forma mais prática e rápida Para utilizar a furadeira Você aperta bem aqui Com a chave Coloca aqui dentro Onde você põe o bico A broca Aí você põe o arame aqui dentro Aperta bem para não escapar E outra coisa Você tem que tomar Muito cuidado Na hora de você acionar Aqui O gatilho da furadeira Para a tua mão não estar aqui Se você enrolar E esquecer teu dedo aqui Se tiver que esquecer O que vai acontecer Vai enrolar o teu dedo aqui E vai torar teu dedo Eu já ouvi casos aí Do pedreiro Perder a ponta do dedo Porque ele foi enrolar Ligou o gatilho E esqueceu E aí o arame Torceu junto O dedo dele Então é o seguinte Você pega aqui Nessa parte aqui Que é a empunhadura Da furadeira E aí você Verifica bem E você aciona o gatilho Devagarzinho Você estica bem o arame Entendeu? Estica bem E aí é só você apertar o gatilho Olha como que ficou Na furadeira galera Porque de a forma Se você faz na energia Com a furadeira Fica um servicinho Mais bem feito E mais rápido Olha só como que ficou Ficou como se fosse Um cabo de aço Dessa forma aqui O arame Ele dobra a sua resistência Você pode amarrar Qualquer caixaria Que dificilmente Vai estourar o arame Agora se você utilizar O arame Normal Só por Sem torcer Galera Assim Se for utilizar Sem torcer Só fazer assim Dobrar assim Ele não vai ter Resistência nenhuma Por quê? Porque daí As partes do arame Elas não vão estar unidas Aqui E aí corre o risco De quebrar E você torcendo Ele vai aumentar A resistência Olha só Olha como é que ele ficou Mais forte Do que ele assim Assim não tem resistência Nenhuma Então Os engenheiros Pessoal que mexe Construção Sempre indica Torcer o arame Para ele ficar Mais forte Por que pessoal Que eu estou fazendo Esse vídeo Porque Há muitos Youtubers Na construção Que eles postam Os vídeos Montando lá As formas Amarrando as ferragens As armaduras Só que eles não mostram Como é que faz O processo De enrolar arame Aí eu estou postando Esse vídeo Para vocês Para mostrar como é Que é É simples Não tem segredo Se você não tiver Uma furadeira Ao seu alcance Só roda na forma manual Como eu fiz Ali para vocês E se tiver uma furadeira Melhor ainda Bem mais rápido Agora é só cortar Aqui o arame Estará pronto Para você utilizar No seu serviço Pessoal Desde já Eu quero já agradecer Vocês que estão se inscrevendo Nosso canal aí Nós já passamos Da marca dos 1200 inscritos Estou contente Com vocês Você que está visualizando Agora Se inscreva lá também Deixe seu like E que nós vamos Estar fazendo vários vídeos Sobre a construção E tentando passar O conhecimento Sobre a construção Para vocês E é o seguinte galera Eu vou estar postando Vários vídeos E os nossos vídeos Eles não é diário É semanualmente Geralmente Eu posto Toda segunda Toda segunda Por volta das 7 horas da noite Vai ter vídeo novo Para vocês Então Deixe lá seu like Se inscreva E até o próximo vídeo Tchau